Oi, minha gente do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, porque comigo está tudo ótimo! E hoje nós estamos viajando! Deixa eu virar a câmera para vocês verem, olha! Olha, nós estamos viajando! E vocês não sabem para quê? Só para tomar café da manhã numa fazenda! Como é a história, homem? A gente está indo para uma cidade vizinha aqui da nossa cidade, só para tomar café da manhã, minha gente! Está faltando café em casa, hein? Então eu vou gravar tudo para vocês, vai ser super legal! Então se é novo por aqui, já se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa família, porque aqui tem vídeo novo toda semana! E também já vai deixando um super like e se puder também já compartilha esse vídeo! Então vamos embora para mais um vlog do canal Samy Belli! Estamos chegando aqui na fazenda, olha aqui a entrada! E foi o quê? O Lucas já chegou aqui pegando uma pedra! Cadê? Pegou uma pedra? Gente, Marina está sendo uma dorzinha na barriga, porque ela está com uma virose, né filha? Mas ela vai ficar bem! Olha o lookzinho dela! Olha gente, aqui está cheio de sagui, olha! Olha ali, olha! Olha, eu não sei como é que vocês chamam aí, mas aqui a gente chama sagui, que é esses macacinhos! Deixa eu focar! Vamos lá para dentro pegar! Vamos! E tem umas tartarugas aqui, bem grandonas! Olha o que a gente encontrou aqui na entrada da fazenda! Olha essa motona, minha gente! Que top! Olha, aqui tem uma casinha para brincar, aí tem aqui o Shrek, Fiona e o burro. Tem várias barraquinhas aqui e aqui é a entrada mesmo, onde a gente entra para tomar o café da manhã. Olha, minha gente, já tem ali o triozinho de forró, tocando um forró de pé de ferro, olha! Joab já está aqui na barraquinha das tapioca, esperando a tapioca e eu vou ali mostrar para vocês o banquete do café da manhã. Gente, o banquete é completo! Tem gelatina, bolo de cenoura com chocolate, banana caramelizada, dois tipos de cuscuz, arroz de leite doce, mungunzá. Quem aí já comeu mungunzá? Já comenta! Tem xerém também, arroz de festa, que é uma delícia, bem colorido, arroz de leite salgado, também tem macaxeira, inhame, galinha na panela, costela, salsicha, tem de tudo um pouco. Aí as partes dos doces, tem salada de fruta, tem coalhada, iogurte natural, olha só que delícia! E tinha raspa de rapadura também, eu esqueci de mostrar para vocês, eu amo esse iogurte, ele é completamente natural, feito na fazenda. Tinha também umas frutinhas e um pãozinho por ali, que não pode faltar! E já estamos aqui com o nosso café da manhã, Marina vai comer o quê? Marina já comeu um pouquinho, olha! Ela escolheu iogurte natural com granola e sucrilhos, suco de cajá, bolo de cenoura com chocolate e... Como é o nome desse negócio? Gelatina! É, mas o bolo é da senhora! Pronto! Aí ó, tapioca também a gente tem... Já começou a doer, mano! Já começou a doer, mas vai melhorar! Lucas já aqui comendo também iogurte... Ei, rapaz, não, senão derrama! Ô menino traquino! Lucas já comendo também iogurte natural com sucrilhos, e eu vou comer arroz de leite com manteiga, cuscuz e galinha, e um cafezinho com leite, e depois vou comer uma tapioca também! Olha, Joab, já escolheu o prato dele, ele é o que menos comia, gente, vamos ver o que é que ele vai comer! Meu filho é fastioso! Olha, vai só, vai dizendo aí, o que é? Ó, o próprio prato de entrada eu escolhi isso tudo! Isso é só o prato de entrada? É, aí deixa eu mostrar pra vocês! Imagina o prato principal! Galinhazinha com cuscuz e um arroz da terra, ó! Arroz vermelho, né? Uma delícia! Bolinho de cenoura com chocolate, banana caramelizada, iogurte natural aqui, ó! Bom, essas quatro tapioca aqui, esse pãozinho, é... Pronto, é só o prato de entrada deles, viu, minha gente? É, depois eu mostro mais, depois eu mostro mais a vocês! Porque a porta é o prato principal! Desse jeito não vai nem passar mais na porta! Olha, Marina e Lucas ali, não para de ver os galos! Marina quase não comeu! E nós terminamos agora de tomar o café da manhã, agora vamos dar um passeiozinho aqui pela fazenda! Vou aproveitar, vou andar de charrete, vou andar de cavalo! Vai passar vergonha! A gente vai mostrar pra vocês, tem tartaruga, tem galinha, tem um monte de animais aqui, vou mostrar aos pouquinhos a vocês! Olha! Olha a chuva! Começou a chover! E Marina e Lucas ali, olha! Ei, sai daí, tá com água! Um cagado! Um cagado! Cadê? É não, isso não é um cagado não, minha gente, é um bicho ali, bem grande! É um aranha! Sai daí, Lucas! Sai daí, porque se cair nessa água é suja! É sujeira, minha gente! Que bicho que é, olha! Eu tô dizendo, eu tô dizendo esse negócio pra ir com a mangueira! É, é alguma coisa que jogaram! Olha, o Joab chegou aqui agora, aí ele terminou o café da manhã dele agora, aí tá aqui, ó! Tá gravando também os meninos, e os meninos estão aqui pegando a acerola! Olha só o pé de acerola, ó! Tá lotado de acerola, olha! Tu quer uma acerola? Cadê? Chupa pro pessoal ver, tu comendo acerola? Ai, que delícia, mãe! Olha, pessoal! Aqui é a área externa, olha! Tem a casinha dos Flintstones aqui atrás, tem balanço! Deixa eu mostrar pra vocês, olha! Olha a casinha dos Flintstones, que legal que fizeram aqui! Olha isso! Ficou muito legal, ó! Já acabou de chegar cavalos ali! Olha, tem essa outra parte! E o Joab já tá ali com os meninos brincando na cenuca! Olha lá os cavalos que chegaram agora! Olha, Lucas, olha! A Marina foi olhar! Gente, eu acabei de dar aquele galo! Dá água ao galo? A gente ainda não fez o passeio na charrete, porque a gente estava ali esperando! Aí, na nossa hora de fazer o passeio na charrete, o bichinho do cavalo... Do cavalo? Teve que beber água, porque eu já tava com sede! Aí, eu vou mostrar pra vocês aonde já tá! Lucas, vem cá! Olha ele, Marina! Vou mostrar pra vocês aonde meu marido tá! Olha aí! Olha pra vocês verem! Agora a gente vai dar um passeio na charrete! Vamos lá! Estamos aqui na charrete! Lucas tá no meu colo e Marina aqui do lado! Deixa eu virar a câmera pra vocês verem! E aí, Lucas, tá gostando? A cara dele, minha gente! E tu, Marina? Marina tá tensa, é? Será que a gente vai achar o iguana no meio do caminho? A barriga tá doendo! Ai, gente, é porque ela tá assinuando a barriga! É brincadeira! Corre, vim, mãe! Corre! Tá gostando, Lucas! Pula, pula danado, é, rapaz! 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 Tá indo rápido, Marina! Ele agora tá devagarzinho, porque ele vai dar a culpa, gente! Olha, ele vai fazer a volta! Vamos ver como é que ele faz a volta! Olha! Fazendo a volta! Volta! Eu peguei! Tá, agora vamos embora, não! Ei, 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 ei! Foi chegado! Foi chegado do forrinho, eu vou andar sozinha de cavalo com o homem! Ela quer andar sozinha, gente, no cavalo! O homem é espécie, que ele fez de semana passada? Foi! Mês passado, porque mês passado a gente veio, o Aquile, a gente veio hoje de novo! Ai, ela andou no cavalo! Tu andou só, a mulher, no cavalo? Foi, mas o homem tava aqui, do meu lado, de pé! Sim, ah, gente, é porque o homem tava guiando ela no cavalo, em pé! Vixe, como é difícil de conversar na charreta! É porque é o pula-pula! A partir de quando eu chegar, vou ver se o cavalo é brinca, o lado está ocupado, aí eu vou fazer... Tá! Olha, agora a Marina e o Lucas vai andar de cavalo! Força, Marina! Ajuda! Vai, Lucas! Dá pra Lucas ir com ela? Vai mais pra trás, Marina, um pouquinho! Eita! Segura a Marina nele também! Segura a Marina, por favor! Agora sim, agora não! E eu segura a gente! Segura a gente! Esse é o que papai segura! Vocês dois segura aí! Isso! Segura, Marina, pra não ir de lado! Tá de lado, já! Já tá de lado? Ó, lá vai! Ah, vem Marina e Lucas no cavalinho! Olha a felicidade! Não, é felicidade não! É coisa de medo! Tá com... Tá rindo de medo, Marina! Marina tá rindo de medo! Olha, olha! Marina rindo de medo, minha gente! Que legal, né? Segura, Lucas! Tem que segurar! Olha, minha gente! Tá atrevido, viu? Olha! Olha, minha gente! Agora sou eu que tô aqui carregando os meninos no cavalinho! Eles estão no cavalinho! Eu não tô carregando, não! Só tô segurando aqui o negocinho! E eles estão vindo aqui, ó! Olha só! Tá sendo feio, meu irmão! E agora nós estamos indo ali no... Tão novo, já com a amnésia! Como é o nome daquele negócio? No estábulo! No estábulo! Vê os cavalos! Eita, que cavalão bonito, minha gente! Deixa eu virar a câmera pra vocês verem! Ele é teu amigo! Olha que cavalão! Menina agora anda nesse! Cuidado, Lucas! Ele mordeu, viu, meu irmão? Ele joga você lá! Os dentão é bem grande! Ele é meu amigo! Que cavalão grande, minha gente! Que cavalo bonito aqui na fazenda que chegou hoje! Olha isso! Muito lindo esse cavalo! Não é, pessoal? Chega muito perto não, viu, Marina? Gente, lá vem Marina no cavalinho! Ela pediu pra ir sozinha! Agora ela tá vindo com o Joab! Lucas tava aqui brabo, chorando, porque queria ir de novo! Mas aí dessa vez é a Marina sozinha! Tá bem! Ferrou, minha gente! Tá ali! Deixa eu virar a câmera! Olha! Olha! O outro aqui doido pra ir! E acabamos de dar uma paradinha pra comer um picolé pra refrescar! Por quê, minha gente? Vocês não tem noção do calor que tá aqui! Olha o quê? Olha o meu! O meu é de maracujá! Mostra o teu, Lucas! Ó! Hum! O de Lucas é de morango! O de mamãe é maracujá! Vamos ver o de Marina e o de papai de o que é? O Joab e Marina tá ali! Hum! O picolé é bom, minha gente! Hum! Olha! Olha lá! Mamãe e o Lucas também! Hum! E acabou o nosso passeio aqui na fazenda! Mas foi muito bom, gente! Eu me diverti horrores com Marina, Lucas e Joab! Espero que vocês tenham gostado muito do nosso vídeo! Já vem fazer parte da nossa família se inscrevendo no canal! Deixe um super like pra nos ajudar e pra gente poder compartilhar muitos vídeos de passeios com vocês! Também compartilha esse vídeo! E vamos embora agora! Ver qual vai ser o próximo roteiro de passeio! Yes! Beijo, meus amores! E até o próximo vídeo! Yeah! Tchau! Tchau!